A nossa cultura consumista nos leva a pesquisar quando a gente vai comprar alguma coisa cara, fazer uma tabelinha e ver as características que a gente está perdendo e ganhando com esse ou com aquela escolha, né? E boa parte do capitalismo é baseada na crença absurda da possibilidade de informação perfeita. E aqui nós temos muitas pessoas tentando entender o Dharma a partir de comparação com outras tradições religiosas. Isso é possível realmente fazer isso? Então, novamente, quem quiser pedir os cartões, é só me mandar um endereço para esse e-mail e eu envio os cartões. Quem puder contribuir com o canal, por favor, faça através desse endereço aqui. E no qual a gente tem as informações bancárias e também pode fazer pelo PagSeguro ou pelo PayPal. A nossa língua, o português, ele está enviesado a partir da nossa visão de mundo, principalmente ligada às tradições abrahâmicas e monoteístas. Não é só o português, o inglês é assim também, né? Então, dos 11 artigos, ele diz que quando alguém fala bom em português e alguém está querendo falar lepo lá em tibetano, não estão falando da mesma coisa. A gente tem outros valores e outras perspectivas por trás da nossa visão de mundo que estão embutidas também nos nossos carmas linguísticos, nos nossos processos e assim por diante. É por isso que para muita gente é muito difícil de entender o Dharma, no sentido de que parece ter um vocabulário muito difícil. Mas o problema não é o volume de palavras que parecem complicadas. O problema é que essas palavras apontam uma perspectiva que não é usual, que não é comum, que não é o que nós esperamos e que estamos acostumados. Então, a gente quer pensar as coisas, por exemplo, muitas vezes quando a gente fala de karma, principalmente, a gente está falando de destino. Então, as pessoas estão falando assim, ah, é meu karma, o que vai acontecer e tal. E essa perspectiva do karma como destino pode até existir, não sei, talvez no espiritismo, ou pode existir na religião hindu em até certo ponto, mas não é no budismo, não é assim o que a gente entende de karma. E aí eu recomendo aquele livro do Traleg Kebgon Rinpoche, vai ter o link aqui embaixo, que é Karma, o que é, o que não é. Eu não me lembro bem o título, mas vai estar ali embaixo. Então, além de karma, claro, muitos outros termos, muitas outras compreensões que a gente tem no Dharma, elas são bem distintas. Daí a pessoa pensa assim, eu tenho que entender isso em comparação com o que eu já aceito mais ou menos, ou que eu estou duvidando um pouco, para depois tomar uma decisão informada a respeito do que eu quero para a minha vida ou não quero para a minha vida. Não é assim que funciona. Ninguém está dizendo aqui para não usar o intelecto e não examinar as coisas, tem que examinar, tem que pensar. Mas o que você está dizendo aqui é que a perspectiva que permite o entendimento do Dharma está dentro do Dharma. Então, a gente precisa passar a pensar de acordo com as prerrogativas do Dharma para entender a lógica do Dharma. Se a gente olhar para o Dharma numa perspectiva espírita, o Dharma não vai fazer sentido nenhum. Se a gente olhar para o Dharma numa perspectiva católica, o Dharma não vai fazer sentido nenhum. O Buda Dharma, no caso, né? Porque, não sei se você sabe, mas a palavra budismo também é uma palavra que não existe, né? É uma palavra que foi imposta colonialisticamente à nossa tradição. Então, o que nós praticamos é o Dharma do Buda. A palavra Dharma não é de tradução fácil, né? Então, a gente pode dizer o método do Buda, o caminho do Buda, o ensinamento do Buda. Várias nuances dessa palavra podem estar dizendo... Algumas pessoas gostam de traduzir Dharma como lei, o que eu acho que é um viés um pouco mais hindu do que budista, né? Quando eu vejo budista traduzindo Dharma como lei, eu fico um pouco com o pé atrás, né? Então, mesmo dentro do budismo tem uma diversidade grande de entendimentos, isso a pessoa vai entendendo. Mas, de toda forma, eu recebi algumas perguntas sobre comparação do processo de renascimento nas várias tradições e eu recebi também um e-mail para eu falar um pouco sobre uma outra tradição asiática em comparação com o budismo. Daí, o problema é um pouco assim. Eu sou budista, né? Eu vou estar falando da tradição dos outros aqui. Algumas delas eu respeito bastante, outras delas eu não respeito tanto. Eu teria que ficar pisando em ovos para não desrespeitar essas tradições, embora a minha tendência natural seria falar mal delas, dizer que elas não... Porque, na minha percepção, algumas delas não ajudam os seres, né? Tanto quanto poderiam, né? Mas, eu tenho o entendimento do Dharma o suficiente para saber que não se deve criticar a tradição dos outros e que o outro está lá usando, às vezes está usando, é só o que ele tem, é só o que ele vai conseguir e até certo ponto vai ser benéfico para ele, então não tem por que ficar criticando isso publicamente, né? Por outro aspecto, ainda um pouco mais preocupante, é que possivelmente eu não entendo essas tradições. Eu já estou pensando no budismo já faz algum tempo e, embora eu tenha esse background como vocês no português e como todo mundo aqui, assim, a gente conhece o catolicismo, a gente conhece o espiritismo, a gente conhece essas tradições brasileiras principais, né? Mas faz muitos anos que eu não leio algo sobre o espiritismo, muitos anos que eu não... Porque até, algumas vezes me criticaram que eu chamo de kardecismo e as pessoas me criticam como se... Bom, né? Que é a hora que fizeram com o nosso budismo. Então, o nome que você recebe não é você que dá a si mesmo. O nome são os outros. Para especificar bem o que é isso aí, eu acho que tem que falar kardecismo. Mas aí já é uma ofensa, não é? Então, eu não sei. Então, eu também não tenho tanto interesse, né? E daí, algumas vezes surge uma coisa que é fácil, por exemplo, essa noção de karma, é muito fácil de ver. Mas pelo uso, não assim pelo uso de um espírita que eu tenha visto, mas é pelo uso costumeiro das pessoas, quando as pessoas usam a palavra karma, às vezes até dentro do centro budista, né? Então, quando elas não ouviram ensinamentos, não refletiram sobre eles, não... São muito novos, às vezes eles usam a palavra karma de um jeito que eu já identifiquei que tem... Não sou eu, né? Mas vários professores identificaram que... E daí eu li esses professores e eu sei, eu vejo quando tem, assim, um uso do karma que não é budista. Então, aí, aqui no Brasil eu sei, assim, ah, o espiritismo tem um entendimento de karma, né? Eles falam, eles até usam a palavra karma, eu acho, mas não é o mesmo do budismo, não é o mesmo entendimento do budismo. Eles têm todo um entendimento diferente de mundo. Eles vêm, eles são teístas, eles têm... os reinos deles operam de um jeito totalmente diferente do budismo. Então, a visão deles é o que eles buscam quando elas praticam religião, né? Se a gente vai explicar, por exemplo, pra um espírita, eu tava falando com uma moça que tá fazendo, tipo, uma espécie de exorcismo, desobsessão, não sei bem, tá tirando uns espíritos ruins, assim, como quem toma... Ela também toma um remédio pra matar verme, né? De seis em seis meses ela toma. Daí eu... Mas essa é uma coisa, assim, né? Nos anos, assim, eu sei lá, tenho essa coisa um pouco intelectual, né? Daí eu penso, é, no século XIX, eles tinham uma perspectiva higienista, né? Então, eles queriam limpar as coisas, porque eles tinham recém descoberto a sepsis, assim, que se limpassem os instrumentos, as mãos e tal, ia ter menos contaminação. Então, eles estavam numa coisa, assim, meio germófoba. Então, e um pouco espiritualmente germófoba também. Então, espíritos negativos, e pá, 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 pá. Aí, os espíritos de baixa energia, e não sei o quê. Então, a gente tá falando nisso, né? Daí a gente vai explicar uma prática como o Chod, né? Com a qual você vai oferecer o seu corpo pra todas as classes de seres, pra eles poderem ouvir o Dharma. Como uma oferenda pra eles poderem ouvir o Dharma. Pra eles poderem se voltar ao Dharma. Então, o praticante fica ali chamando, assim, quem quer que venha pra consumir o corpo dele. Ninguém vem diretamente, mas essa é a visualização da prática. Aí, você tá, em total, é como essas pessoas que comem uma cápsula com o cocô do outro, né? Pra repopular o bioma, né? Então, tem gente que tá matando tudo que tem dentro, assim, sempre que tá, ah, não, já tá esse pessoal ruim aqui dentro de mim. Aí, toma um remédio, mata tudo que tem, assim, ah, agora tô sem verme, tá tudo ótimo. Aí, tem outras pessoas que não, eles dizem, não, eu preciso tomar um monte de iogurte e probiótico e não sei mais o quê. E daí, até, vou refazer o meu, né? Porque tem essa concentração diferente. E é muito importante o nosso bioma, né? Pra cabeça, pra todos os processos do nosso organismo. Então, eles até vão lá e, no exagero, eles consomem o bioma do outro ali. Pra repopular o bioma de uma forma mais saudável. Então, esses dois extremos são perspectivas totalmente diferentes de saúde, né? Então, uma perspectiva é todo mundo é bandido, todo mundo é vilão e vamos botar uma cerca aqui e fechar tudo. Não é que isso não exista também no budismo, essa perspectiva de limpeza e de proteção e de não sei mais o quê. Mas isso não é considerado o mais avançado dentro do budismo. Então, o mais avançado é um pouco essa coisa do popular o bioma com entidades que vão ajudar na prática, assim, vamos dizer assim. Eu tô falando duas coisas ao mesmo tempo, né? O bioma e essa coisa espiritual. Mas é porque o espiritismo vem de uma atitude positivista, ele vem de uma atitude da visão científica do século dos 1900, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver essa atitude, assim, né? Mas isso tudo aqui eu tô falando, assim, da boca pra fora, como quem comenta uma generalidade, né? Eu não sei especificamente o que que acontece, o que que tem, o que que faz e nem me interessa tanto, né? Então, se a pessoa tem o interesse por isso, ela vai lá e busca isso. Se a pessoa tem... Por que ela vai ter interesse pelo Dharma? Ela vai ter interesse pelo Dharma porque ela vai, principalmente, primeiro fato, além do intelecto e de achar o Dharma um conjunto de ideias interessantes, ela vai ver os praticantes, ela vai ver como são as pessoas, quais as qualidades que essas pessoas demonstram, principalmente os professores, né? E daí, se ela quiser essas qualidades, ela vai se engajar nessas práticas e ela vai estudar isso daí. E ela não deve estudar nessa perspectiva de poliamor religioso, assim, no qual ela vai estudar isso, estudar aquilo, estudar aquilo um pouquinho... Isso daí... O budismo não tem esse poliamorismo religioso, assim. Então, hoje em dia, a gente tem tradições nova era que aceitam tudo que é tradição, tem alguma coisa boa a dizer, vamos misturar tudo. O budismo não é assim, o budismo é monogâmico. Então, a gente vai estudando o budismo de uma forma que tem a ver com uma conexão com os ensinamentos, com a nossa tradição específica dentro do budismo, né? Não quer dizer que tenha nada de errado e tenha esse outro problema. Daí eu não quis falar de uma outra tradição asiática. E daí eu sugesto, ah, mas isso aí tem tudo a ver com o que você fala, você devia falar, você devia saber sobre isso, devia falar sobre isso. Não! O tempo... No Dharma, a gente entende que o tempo da gente é exíguo nesse mundo e a gente tem que realizar alguma coisa. Se a gente quer realizar alguma coisa, a gente tem que ter uma coerência. Então, não estuda qualquer coisa só porque existe outro tópico para estudar, né? E isso não é desrespeito nenhum. Não estudar uma outra tradição e não se focar nela e não falar nela, não é desrespeito nenhum. Não tem desrespeito nenhum nisso. A ideia universalista é que acha que assim, não, tudo tem que ganhar o mesmo espaço. Então, o meu canal aqui, que nem as pessoas que reclamam para o Google, que o Google outro dia estava vendo, o Google é fascista porque o Google não deixa isso ou aquilo que... Bom, o Google é uma empresa privada, o Google não é um governo. O Google faz o que ele quer fazer para ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem que entender quando a gente está se relacionando com essa entidade, é assim que funciona. Não tem que ter a liberdade de expressão dentro do Google, né? Eles fazem o que eles querem, assim. Claro, tem vários elementos de regulação e assim por diante, por exemplo, no sistema de buscas. Se tu faz uma busca, tu acha que o sistema de buscas tem uma isenção com relação aos resultados que ele vai apresentar, né? E o Google, todo mundo tem uma desconfiança que o algoritmo dele não é bem isento, né? Que ajuda mais o Google, mas é de se esperar que isso aconteça, né? Não é certo, mas é de se esperar que isso aconteça. Então, da mesma forma, nesse canal aqui, eu estou falando principalmente da tradição tibetana. Volta e meia eu toco em alguma outra tradição porque eu me sinto seguro em falar e porque tem relevância para o que eu estou falando, né? Então, se tem um elemento como o karma, eu acho que cabe falar não só do que o espiritismo, ou o hinduísmo fala, mas principalmente do uso convencional que as pessoas fazem do termo karma, que tem problema com relação ao entendimento. Quando a pessoa vai aprender o budismo, ela tem que se desfazer de certas ideias pré-concebidas que ela tem sobre karma para entender o que é karma. Então, isso daí faz sentido, né? Tem que falar alguma coisa assim, ah, possivelmente isso vem porque outras tradições religiosas têm outras, usam a palavra karma num outro sentido, né? Então, vamos entender isso. Por outro lado, essa ideia da pessoa vai ter uma informação perfeita, dela vai tomar uma decisão, seja fora entre o budismo e outras tradições, ou seja, entre as várias tradições budistas, isso é impossível. Nós temos uma combinação de um exame intelectual com o vento do nosso próprio karma, com o vento do nosso próprio karma, quer dizer, com os impulsos que estão nos levando nessa direção e achando isso mais interessante. E de um determinado ponto, a pessoa deve tomar um compromisso, então ela deve tomar um compromisso e se focar naquilo que ela vai levar a sério até alcançar algum resultado. E se não alcançar algum resultado, conversa com o professor, talvez possa trocar, talvez não possa trocar, ou não deva trocar, deva insistir um pouco. Então, vai vendo, né? Mas tem essa ideia de que você vai se comprometer com esse conjunto de ensinamentos em detrimento de qualquer outra coisa. De outra forma, é só diletantismo. Então, claro, eu sou uma pessoa que eu li alguma coisa. Então, se eu quiser ficar falando aqui da minha cabeça de espiritismo e de, sei lá, hinduísmo, de, sei lá, qualquer outra tradição que ia aparecer, algumas coisas eu posso falar, mas pra quê? Vai ajudar quem? É trivia, né? É Wikipedia, a pessoa vai na Wikipedia e lê as coisas que eu falei, não vai ter nenhum entendimento. O que a gente busca fazer do ponto de vista do Dharma, claro, eu não sou um professor, eu não sou uma pessoa que tem autorização e qualificação pra ficar falando dessas coisas, mas quem, né, mesmo eu, mesmo eu e quem tem essas autorizações, muito mais ainda, a gente tenta falar de acordo com o que a gente absorveu. Então, a gente não só leu, entendeu, estudou, sabe as informações, mas a gente, de alguma forma, a gente tem confiança pra falar daquilo. Porque aquilo é um pouco da nossa experiência, né? Então, claro, no fim dos vídeos eu tenho aquele papagaio que quer dizer exatamente que não. Vocês estão ouvindo uma pessoa que tá falando da boca pra fora, tá dando só informação, certo? Ok. Mas a minha tentativa como praticante não é, não é pra ser, não tenho orgulho de ser um papagaio, eu tô fazendo uma confissão de ser um papagaio. Então, eu não quero ser um papagaio, eu quero ser alguém que integrou isso que eu tô falando, né? Então, essa é a ideia. E se a pessoa não integrar, ela não tem a perspectiva certa pra falar. Então, eu tô falando isso também sobre, digamos, o espiritismo. Eu não integrei o espiritismo, não tive convívio, não tive, né, minha mãe é espírita, fui em centro espírita quando era criança, li os livros do Kardec. A gente tem um conhecimento por osmose da cultura brasileira sobre o que é isso e como é que é, mais ou menos, né? A gente sabe alguma coisa. Mas é uma opinião de alguém de fora, que sempre criticou, que sempre achou, que sempre não foi muito fã do espiritismo. Daí, que tipo de validade tem isso? Não tem validade nenhuma. Então, se a pessoa tem essa inclinação, vai lá. Procura com eles, entendeu, o que é isso aí. Nós aqui, nós estamos interessados no Dharma do Buda. Eu até posso fazer um comentário histórico, assim, que tinha duas tradições de jogo do copo, assim, super pejorativo falar assim, né? Tinha duas tradições de fazer sessões e de falar com coisas, espíritos e mortos e assim por diante, né? Na Europa, que era a teosofia e o espiritismo. E elas tinham, né, a teosofia virou o quê? A nova era universalista, e o espiritismo vingou aqui no Brasil, por algum motivo, né? Então, eu estou falando nisso porque o espiritismo, desde o início, ele não valorizava essa coisa da sabedoria asiática. Ao contrário da teosofia, a teosofia sempre valorizou, distorceu e se apropriou, e tem vários problemas com o que eles fizeram com o Dharma, mas eles tinham um interesse, e eles achavam que tinha, que os asiáticos existiam algo a dizer, e que era muito importante o que eles diziam, e davam valor. Muita da nossa perspectiva positiva com relação à cultura asiática, e ao budismo, e ao hinduísmo, e etc., vem da Madame Blavatsky, da teosofia dessas pessoas lá, fazendo essas excursões, incursões dentro dessas tradições, claro, óbvio, pegando e distorcendo, e fazendo apropriação cultural, e criando vários problemas, mas a admiração estava lá. No espiritismo não tinha nem mesmo essa admiração. Hoje em dia, pode ser que apareça um espírita ou outro que diga, ah, o budismo tem isso, tem renascimento, é interessante isso, aquilo, né? A gente vê, às vezes, as pessoas no espiritismo muito interessadas no que o Dharma do Buda tem a dizer. Mas na origem não era assim. Na origem era uma coisa de cunho cientificista europeu, e eles, né, não vou dizer que eles eram... Porque a teosofia pode dizer também que tinha algum racismo, mas o racismo era basal na Europa, todo mundo é racista. Então, tinha um racismo, assim, tanto na teosofia, quando eles faziam apropriação cultural, quanto na base, nas bases... Esse racismo já está explícito nos textos, tanto da teosofia quanto do espiritismo. Hoje em dia, claro, não vou dizer que ninguém, porque é espírita, vai ser racista, mas tem uma origem ali que tem uma problemática, né? E com relação, principalmente, ao pensamento asiático, tem esse problema. Bom, não ia falar, não ia criticar, acabei criticando, né? Então, olha, mas praticante não é tão bom assim, né? Vocês já estão vendo. Então, basicamente, é um pouco essa mensagem. Eu já falei sobre o universalismo, sobre religião comparada, sobre por que isso não é tão interessante. E essa ideia de que a gente tem que estar dentro da coisa para ver a coisa como ela é, isso é central no Dharma. Então, a gente toma refúgio, a gente faz compromissos, daí a gente vai fazer prática, daí a gente vai obter os resultados, e assim por diante. Antes disso, ninguém está dizendo aqui para não usar o intelecto, os budistas valorizam muito o uso do intelecto, então examina as coisas, mas não examina, sim, com essa ideia comparativa. Não examina com essa ideia de qual produto que eu vou comprar, com essa ideia de que a informação perfeita, essa é uma discussão que eu já vi de outros momentos, né? Nessa noção de informação perfeita, isso é uma definição que tem em teoria dos jogos, e que é uma das definições usadas para justificar essa noção de que um monte de escolhas competitivas é melhor para a economia e para o mundo, e assim por diante, né? E isso é duvidoso, se isso é duvidoso, tu imagina para a tradição religiosa, né? Então, cuidado. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Fica na sinetinha para receber a notificação, e se quiser, se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também, para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática, e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgido de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. qual é aayaka pública? com diretroads que estão mudando para um Schritt com a briga e tranquila acumulado. Não muitas vezes não saber se cada forma que uma manifestation datada de um todo o que deus pode ter sido Punchinosa. Ela tem estado com um aporte que entregou com números